Quase todos os estados da costa leste americana estão em alerta por causa da sequência devastadora de tornados. 280 pessoas morreram até agora na temporada mais letal, desde 1974. O estado mais atingido é o Alabama. A catástrofe natural está sendo considerada a pior registrada no país desde o furacão Katrina, em 2005. Câmeras amadoras registraram o momento exato em que os tornados tocaram o solo. Este shopping em Tuscaloosa, no Alabama, foi atingido por um dos grandes. Os maiores tinham até 2,5 quilômetros de diâmetro. Esta moradora resumiu o sentimento da cidade, uma das mais atingidas. Pensei que não fosse sobreviver, que minha vida tinha acabado. Nesta estrada, no Alabama, o tornado arranca árvores e destrói linhas de transmissão. Mais de um milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica. Este estudante da Universidade do Alabama diz que só viu destruição parecida em Nova Orleans, em 2005, época do furacão Katrina. Pela manhã, era difícil identificar onde ficavam as casas, as ruas. Prédios inteiros desapareceram. A força do vento arrastou os móveis para o jardim. O que sobrou ficou revirado entre as árvores. Moradores ajudaram a resgatar esse menino de seis anos dos escombros. Oito estados foram atingidos. Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Tennessee, Kentucky e Virginia. No Alabama, foi decretado Estado de Emergência Federal, o que significa que uma linha direta de recursos da União já foi aberta para ajudar na recuperação das regiões devastadas. O presidente Barack Obama vai visitar o Alabama nesta sexta-feira e disse que vai fazer todo o possível para ajudar na reconstrução. Na média, 116 tornados se formam nos Estados Unidos nos meses de abril. Só ontem, 165 atingiram o sul do país. É mais do que a temporada de 1974, quando 148 tornados atravessaram três estados durante dois dias, deixando 330 mortos. Aqui em Nova Iorque, as tormentas trouxeram chuva e vento forte.